Olá garota, olha a chiqueza, galera do mandarim oriental, beijo pra vocês, olha a vista que massa, tá meio frio aqui fora Bate um foot ali, os meninos do Barcelona Agora o banheiro, agora o banheiro, o tanto de mala, vem também, cara, eu não tinha visto ainda, olha Lindo, hein? Maneiríssimo Chegamos aqui no restaurante top, hein? Quem escolheu, gato? A galera vai ajudar a escolher o nosso drink, vai Qual que eu escolho, gente? Caipirinha? Frutas vermelhas aqui, da Eng São todos coquetéis tailandeses, ó Suco de lixia Um cassis, vodka, triplo seco E aí, qual eu vou? Qual eu vou? Qual que você vai querer, Gá? Vou escolher Você quer de frutas? Assim, ó? Fruta fruta Acho que você vai gostar desse aqui, ó Aí, ó, escolhi esse com pimenta e a Jade escolheu aquele que eu falei, ó De melão esse Vai, Gá, vou mostrar a reação bebendo Primeira provada Você não sente que o povo acha um absurdo não pedir vinho? O povo vem duas vezes O cara veio aqui e falou assim Vinho vocês não vão querer? Eu falei, não Aí ele falou Posso levar a carta de vinho? Ele falou, pode Tem certeza Não, ele não gosta de vinho, mas não tanto, né? Não pra comer em todo lugar E aí, galera, tudo bem com vocês? Tô passando aqui pra agradecer a todos os inscritos do canal E se você que tá assistindo esse vídeo agora e ainda não é inscrito no canal Se inscreve no canal Deixa aquele joinha que vai ajudar bastante o canal a crescer Compartilhe com os amigos também que vai ajudar demais E se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aqui embaixo Acho que eu vou estar respondendo assim que possível também E é isso Eu queria agradecer a todo mundo E continue assistindo os vídeos Abraço